O primeiro objetivo é o quarto lugar e depois vamos lutar para as taças, como na última época, para ser que consigámos alguma. Acho que conseguimos fazer melhor. O campeonato ainda está um bocadinho longe, mas acho que nos próximos cinco anos devemos conseguir. O Braga já é a quarta, é a melhor equipa. Ninguém tem dúvidas. A escolha não era muita. Acho que a primeira escolha era mesmo o José Peseiro. Há muitos bons treinadores, agora depende da época. Aqui o Peseiro já mostrou nos clubes ser bom, noutros não tão bom, mas não deixa de ser um bom treinador. Acho que era o treinador ideal para o Braga. Depois de Fonseca sair, não tínhamos aqui em Portugal o menor do que ele. Acho que precisávamos de uma luta da esquerda, além de Tiago Gomes. Já nos últimos dois ou três anos o Braga tem feito equipas excelentes com o orçamento que tinha e acho que melhor também não poder fazer. O Rui Fonte ficar fixo no Braga, acho que é uma mais-valia para o Braga.